Música Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui de novo com City Car Driving E olha só galera, a Mercedes que nós estamos hoje molecada Você é louco tio, a AMG GTS, olha que Mercedes da hora hein E para mais um vídeo de teste e apresentação de mod para vocês Estamos aí sem trânsito, olha só parece The Walking Dead Cidade zumbi, fantasma, só falta uma galera de zumbi andando ali E a gente vai testar o nosso mod hoje sem trânsito Beleza, talvez depois a gente adicione mais Vamos dar mais uns olhadinhos aqui por fora Olha só que da hora mano Tiozinho ali dentro bem louco, vamos lá para dentro do carro Chegamos cá Opa Aqui para cima, vamos fazer o seguinte então Olha a buzininha Você é louco mano Sim e tal, nossa ligou tipo até um GPS ali na parada Nossa velho Ouça isso galera Danou-se Opa, apertei errado aqui hein Eu não lembro qual que Qual que sobe ela aqui galera Então aqui é no neutro Que ela não tem marcha, ela é automática Nossa, olha isso mano Vamos ver por fora Olha esse RPM Nossa mano do céu Então a gente pisa no freio aqui Ali é ré Aquele primeiro acho que é o parking Esse aqui é o neutro Aqui a gente tem o dianteiro então Se a gente só soltar do freio Não vou nem acelerar Ela já começa a andar Vamos lá galera E aí E aí Amém. Amém. Nossa, mano. Caraca, moleque, que doido. Galera, que mod demais, hein? Vamos fazer um teste aqui de novo, só que dessa vez... Vamos nessa câmera aqui, ó, mano. Ah, dá pra resetar. Vamos nela aqui. Opa. Vou ligar o cara aqui. Deixa eu desligar ela. Ó, ele muda o painel ali. Ele aparece aqui com o GPS de um mapa do mundo. Vou colocar aqui nesse primeiro aqui. Vamos ver aqui agora. Dá hora, hein? Tchau. Tchau. Amém. 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 Vamos continuar os teses aqui, né, galera. Vamos andar no... Nossa, mano do céu. Caraca. Vamos tentar de novo aqui só para resetar a posição. Vamos colocar agora... Deixa eu vir aqui. Onde fica uma posição melhor. Aqui ele está... Nossa, velho. Olha que virada que deu na câmera, hein? Chegou a dar uma tontura, hein, mano? Vamos colocar nessa câmera aqui, ó. Um pouquinho mais longe. Vamos lá, então. Opa, tá errado. Tô toda hora me confundindo, cara. Olha o luz de ré dela ali. Vamos aqui no dianteiro direto. Opa, tá errado. 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 Galera, gostei muito do som do motor dela. Ó, se a gente pisar no freio com vontade. Ó, se a gente pisar no freio com vontade. Vamos lá, tá errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O download desse mod tá aqui embaixo, no descritinho do vídeo, beleza? É um mod que tá funcionando aí pra última versão do jogo. Era um tiozinho ali no meio da rua, mano? Ou é a impressão minha? Caraca, mano, a única pessoa do jogo. Cadê? Vamos pôr aqui na ré. Galera, não tem mais ninguém na cidade a não ser eu e esse maluco. Nossa, mano, nós matamos o cara, velho. Sério, mano? Caraca, tio. Vamos mudar a ré aqui. Era o único cara da cidade que a gente veio e mata ele, mano. Olha isso, velho. Já era... Nossa, fantasma, rolê mesmo, hein? Galera, a gente vai ficando por aqui. Valeu? Espero que vocês tenham gostado desse mod, mano. Vale muito a pena, um dos melhores mods até hoje. Tanto em detalhe quanto em som, jogabilidade. É muito boa a dirigibilidade desse carro, velho. Cara, fica sensacional. Vale muito a pena pra vocês aí, galera. Se você que... Opa, o que é isso que eu fiz aqui? Se você tem o jogo e você quer... Sentiu vontade de instalar e baixar esse mod no seu jogo, que vale muito a pena, mano. Ficou muito da hora, valeu? Galera, deixa o like, deixa o joinha favorito aí, que ajuda muito a gente aqui no canal, valeu? Naquele esquema de sempre, então. Fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui! Tchau, tchau.